E aí, pessoal que estiver assistindo, acho que pelo título do vídeo você deve imaginar do que se trata, mas isso aqui é um unboxing de um produtinho que eu comprei aqui na Americanas. Esse apontador é um apontador comum, normal de escola, da marca Léo Léo, na cor roxa, em formato padrão, com caixinha, nada muito surpreendente. Ele vem nessa embalagem plástica aqui, bem simples, o apontador em si é bem leve, poucas gramas, e me custou no total de R$2,99, R$3. Falando um pouco mais tecnicamente sobre ele, ele é feito de resina termoplástica, não tóxica, então não daria muito problema se você ingerisse ele de alguma forma, porém não é recomendável. E lâmina de aço inox, que é o que vai devidamente apontar o seu lápis. Ele não é recomendado para crianças menores de 4 anos, elas podem se engasgar com isso ou acabar se cortando, então deixe isso longe delas. Porém, contudo, ele tem aqui o selo do Inmetro, de segurança, então... Assim. Tem um certificado, né, eu acho que isso é bom. Ele tem um prazo de validade indeterminado, então não é perecível, descarte irregular. É uma marca consagrada aqui no Brasil, né, acho que muitos de nós tivemos lápis de cor ou alguma coisa assim da Léo Léo. Mas é fabricado na China. Bem, sem mais delongas, acho que dispensa apresentações disso. Vamos pro unboxing. Aqui, ó. É uma embalagem fácil de abrir, eu rasguei ela, mas vou dar um corte aqui pra vocês verem melhor. É, aqui está. Bem, mas de perto você consegue ver alguns detalhes. Tem a logo da Léo Léo aqui, no meio. E, basicamente, isso. Aqui você pode ver a parte de cima, parte de trás, os laterais. É possível você também tirar a parte de cima. Aqui, ó. Tem escrito a logo da Léo Léo aqui na lâmina, mas acho que vai ser difícil de conseguir ver no vídeo. Tem um parafusinho pra você poder desparafusar e, possivelmente, no futuro, trocar a lâmina. Eu acho isso ótimo. E aqui é onde você insere o lápis. Deixa eu colocar na caixinha aqui. Você pode colocar tanto dessa forma, quanto dessa forma, tanto faz. E vamos pro teste aqui. É, eu tenho esse lápis que, assim, ele está com a ponta redonda, não devidamente apontada. É, eu tenho um papel aqui, mas é um lápis normal. Ele é da Faber-Castell. Eu comprei ele pra fazer algumas provas e acabei desgastando a ponta. Então, aqui. Tem gente que gira só o lápis ou gente que só vira o apontador. Tanto faz. E você consegue ver que... Temos uma ponta afiada. Uma ponta decentemente afiada. É... Achei que fez um bom trabalho. Cumpriu com o seu papel. Por conta de ser um produto barato. Ele tem um ótimo custo-benefício. É... Acho que isso aqui vai durar por bastante tempo. Por se tratar de uma lâmina de aço inox e tudo mais. E também pela durabilidade do plástico. Eu achei ele bem resistente. Você não... De nenhuma forma consegue dobrar ele. Mas aqui está. Ele ficou com umas falhas aqui. É... Bem nessa região. Mas nada que... Incomode. Nem nada. Aqui. Você consegue ver que ele está bem mais escuro. Então... Deixa eu arrumar a câmera. Então é isso. Vou encerrando aqui o review desse apontador e unboxing. Foi curto. Fui tentar ser o mais direto possível. Espero ter ajudado alguém que estivesse em dúvida de apontadores. Assim. De 0 a 10 eu daria um 10. Não tem por que reclamar. Um ótimo custo-benefício. E é isso. Espero trazer mais views importantes aqui pelo canal. E... Fique com... Fique em paz. Até mais.